Fala moçada, já faz um tempinho que eu não gravo review aí pro canal, tava meio sem tempo, mas agora eu consegui arrumar um tempinho aqui pra me gravar o review dessa pistola aqui que muita gente pediu que é nada mais nada menos do que uma P226 da SigSaw, ela é uma KJW, o modelo dela dentro da linha da KJW é a KP01 mas é a réplica perfeita de uma P226, bora pro vídeo aí, tamo junto manada porra! Como apresentei pra vocês aí, tenho aqui em minhas mãos uma KP01 da KJW, é uma P226, réplica perfeita ela não é licenciada, ela não possui as marcações da SigSaw, é mais a réplica de um por um, o peso dela é muito bacana full metal e vou mostrar pra vocês aí, vamos abrindo aqui a caixa, apresentação aí da KJW é bem legal, uma caixinha de isopor opa, olha aqui que toda vez eu derrubo, essa vez eu não vou derrubar não caixinha, papelão bem construído até, papelão mas é uma caixinha bacana aqui dentro da caixa de primeira a gente já vê um manual, famoso manual bem grosso por sinal, deixa eu dar uma folheada nele aqui pra ver no manual aqui vem basicamente uma apresentação da marca, mostrando todos os modelos da linha e é bem bacana pra galera que quer adquirir outras pistolas já tem aí um catálogo da KJW aqui dentro, com manual também, tudo certinho e aqui a gente tem a pistola, vem aqui o speed loader pra você carregar mais rápido o magazine da pistola a pontinha do speed loader que encaixa no magazine uma caixinha de amostra de bebê uma chave allen bem pequenininha como vocês podem ver aí, deve ser pra regular o hop-up, eu não mexi na pistola ainda um magazine a Green Guys magazinezinho a Green Guys da KJW, bem pesado todo em metal deve caber basicamente o mesmo tanto da linha da M92 então deve caber 26 bebês, 25 bebês aqui intercaladas e aqui a pistoleta, mais nada na caixa e a pistola vem no saquinho aqui bem pesada também, com magazine ela vai ficar peso bem bacana pesa aí em torno de 900 gramas facilmente e a linha da P226 é uma plataforma bem diferente do que a galera aí tá acostumada é uma linha bem única ela possui algumas travas diferentes das pistolas que a gente tá acostumado aí no mercado com a linha da Glock, com a linha da Beretta então é uma pistola bem única uma plataforma bem bacana uma pistola bem robusta a gente tem aí o grip dela bem bacana somente esse grip dela aqui que é em polímero o resto da pistola é todo em metal os detalhes aí da KJW a gente tem aí a trava do slide puxou pra trás, acabou a bolinha a trava do slide subiu e aqui a gente desarma ela você pode perceber que o cão ficou armado aqui pra isso funciona essa outra chavinha aqui essa aqui é a chave pra você desativar o cão dela sem precisar atirar magazine é uma trava segura que a linha da Sig Sauer possui pra você desativar o cão então você pode ver aí que o cão tá armado você tá com a arma quente acabou o jogo você não efetuou nenhum disparo você quer desabilitar sua arma sem precisar atirar o magazine sem precisar dar um tiro em seco aí você vai simplesmente puxar essa trava e você vai ter aí o cão desativado somente com um clique na trava de desarme do cão então você armou o cão o cão tá armado você quer desarmar ele quer deixar sua arma fria você vem aqui e pronto você desarmou o cão sem efetuar nenhum disparo seguro e tá com a arma aí fria pra você guardar no coldre pra você tirar o magazine aí o modelo P226 a KP01 possui aí a ação dupla do gatilho toda vez que você puxar o gatilho a arma vai disparar cão desativado você vai puxar ela vai puxar o cão e vai disparar do mesmo jeito e vamos ver na prática como é que funciona essa criancinha aqui vamos colocar um pouquinho de gás no magazine e eu vou efetuar alguns disparos pra vocês terem noção da potência da criança a KP01 tem propulsão a green guys como vocês podem ver aí a válvula de encaixe do cilindro de green guys você vai encher o magazine com o gás de cabeça pra baixo o magazine de cabeça pra baixo encostou apertou coloquei aí 3 segundinhos pra gente fazer alguns testes coloquei no mag também 5 bebês pra gente efetuar alguns disparos encaixando o magazine aqui a arma tá pronta pra disparar mesmo ela não estando com o cão retraído ela possui ação dupla então a qualquer momento que eu puxar o gatilho ela vai efetuar um disparo então vamos lá pro primeiro disparo lembrar sempre galera óculos de proteção quando for efetuar disparos aí com arma de airsoft coloquei uma caixinha de papelão ali um travesseiro atrás vamos ver o estrago que essa criancinha aqui faz o primeiro disparo ali já derrubou a caixinha rasgou ela no meio então vamos pro segundo galera ela é muito forte o barulho dela é muito alto eu tô num local fechado claro mas o barulho dela é muito alto em comparação com as outras pistolas de airsoft que eu conheço não possui nenhuma marcação original mas a escala é 1x1 o peso é bem bacana a empunhadura dela é bem legal ela possui aí uma alça e uma massa fixa aí bem legal também então essa aí foi a KP-01 da KJW que na verdade é a P226 da Six Sauer como eles não possuem a licença pra reproduzir a réplica perfeita da arma real eles colocam aí esse nome fantasia pra poder comercializar o equipamento essa aqui na minha opinião tá entre as top 5 das pistolas aí que a gente possui no Brasil com mais facilidade pra adquirir e se você quiser adquirir essa pistola eu vou deixar aí na descrição o contato da galera da Brothers in Arms o Facebook e o número do WhatsApp é só entrar em contato eles possuem um catálogo imenso de equipamento de airsoft de GBB de AEG de Gais de Magazine entre em contato com eles fala que você é inscrito do canal que eles vão te dar um desconto a bateria da outra câmera acabou eu vou continuar pela GoPro como eu ia dizendo fala que você é inscrito do canal que vai rolar um desconto aí pros inscritos e tamo junto se você curtiu esse vídeo mete o dedão no like se inscreve no canal segue a gente nas redes sociais deixa nos comentários aí qual outro equipamento que você quer ver o review aqui que eu vou fazer o possível pra atender vocês vou encher o saco do Rafael do Fernando lá da Brothers in Arms pra poder trazer o equipamento e fazer o review aí pra vocês e tamo junto moçada aqui é manada porra me acharam esquisito aonde quer que eu fui o que mais posso dizer pra essa gente que não flui e pro poeta chocar é a tarefa o rap não é careta ele odeia gente que não treva eu poderia te agradar só que eu tô me agradando eu gosto mesmo é de cantar por isso eu tô cantando gosto do meu flow gosto da minha letra